Trazendo um vídeo polêmico, melhores e piores celulares da Xiaomi, na minha opinião. Tô até com alguns modelos aqui junto comigo, e é a minha opinião também te indicando qual você deve ou não adquirir os motivos por trás disso. Então, sem enrolação, vamos lá. E uma coisa fique bem clara, os preços vivem sendo mudados. Então, dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo, talvez os preços que eu estarei falando aqui estejam diferentes. Mas eu vou te mostrar tudo aqui na tela pra você. Vou entrar aqui na Amazon. E por que eu indico a Amazon? Porque na Amazon você consegue comprar em fornecedores confiáveis, uma entrega legal, um preço mais interessante também. E é por conta disso que a minha base será aqui nesse site. Também vou deixar os links na descrição referente à compra na Amazon. Seja dos melhores ou dos piores, porque caso você não quiser me ouvir, você pode adquirir os outros também, beleza? Eu vou aqui começar falando de alguns dos piores, mas fique atento ao vídeo que eu vou trazendo indicações também ao longo dele dos melhores. E eu quero aqui começar falando sobre o Redmi A1 e o Redmi A2. Se você até se atenta aqui dentro da Amazon, ambos têm um preço muito semelhante, sendo que o A2 está até mais barato do que o A1. E por que eu não indico você adquirir nenhum desses dois modelos? Claro, o preço é muito atrativo. Eu concordo com você se você utilizar isso como base de opinião, mas veja só aqui comigo, é 32 GB de armazenamento. É um espaço muito pequeno, sem contar também na sua memória RAM. E esses aparelhos, quando são modelos mais básicos, têm um processador também bem limitado. Aqui só fala MediaTek, não fala necessariamente qual é o seu processador. Mas saiba que eles são bem básicos. Eu vou entrar aqui dentro do site da Kimovil só para trazer essa informação para você. Olha só, aqui informa o seguinte para a gente. É 95 mil pontos que esse processador tem de desempenho no A1 e o A2 é de 127 mil pontos. É aceito por essa faixa de preço, compreensível, mas no seu dia a dia, você utilizando um celular que tem um processador, essa capacidade, você não vai conseguir fazer muita coisa. Se o armazenamento interno fosse pelo menos de 64 GB nessa faixa de preço, ela até te diria, beleza, adquira. Pelo menos não está tão ruim, pelo menos em armazenamento, mas 32 GB, se você colocar um WhatsApp, um Telegram, Instagram, Facebook, meu amigo, só se você colocar isso daqui, o seu celular já vai ficar bem cheio e vai ficar travando. Sendo assim, não te indico nem um A1, nem um A2. Fique longe desses aparelhos, eu sei que eles são mais baratos, mas fica longe para você depois não ter dor de cabeça e gastar o seu dinheiro à toa, né? E de todos que eu vou trazer aqui, esses dois são os únicos que eu não tenho um substituto, porque como o preço, ele é mais baixo, os que seriam o substituto dele também vai ser baixo e fraco. E por conta disso, os piores aqui classificados, na minha opinião, vai ter um substituto, então fica atento. O que eu quero trazer agora para você, para você ficar de olho e não comprar, é o Poco C40. O Poco C40, ele tem algumas características legais, mas tem outras que faz você ter que ficar de olho na hora da aquisição. Olha só, o preço dele também é um preço atrativo, R$689. E é até legal estar aqui dentro da Amazon para mostrar para você que você tem que ficar muito atento, coisa que eu sempre te informo aqui, ficar ligado no canal, até deixa o seu like se estiver gostando desse vídeo, se inscreva para não perder as novidades que eu venho trazendo, que é os detalhezinhos, por exemplo, como um armazenamento. Olha só, esse daqui é de 64 GB, olha o preço. E este outro aqui embaixo, com 32,678. Praticamente aí, R$11,00 de diferença, sendo que esse tem a metade do espaço que esse outro, sem contar também com a memória, que acaba sendo menor. Sendo assim, não era para você comprar de jeito nenhum essa versão de 32, mas sim a versão de 64. Mas voltando, por que eu não te indico você adquirir o Poco C40? Poxa, nossa, é um aparelho até, parece ser bacaninha. Olha só, ele tem 64 GB de armazenamento. Nós temos aqui uma tela até bem grande, é verdade, mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho um substituto em relação a essa tela, a esse processador também. Eu não cheguei a testar o Poco C40, mas os testes de benchmark que a Kimovil fez em relação ao seu processamento, que é um dos pontos mais importantes para você ficar de olho na hora de comprar um celular barato, é se ele vai ficar travando muito ou não, é o seu processador. E aqui no caso do Poco C40, nós temos um processador chinês chamado GLQ-JR510. É um processador aí um tanto diferente, que não tem uma pontuação também tão agradável. E por conta de ser um processador mais desconhecido, acaba sendo mais duvidoso o seu desempenho. Nos testes de benchmark da Antutu da Kimovil, a sua pontuação é de 128.944 pontos. E é por conta disso que acaba não sendo tão indicado. Temos aqui um processador que não é tão conhecido, e a sua pontuação acaba não sendo grande coisa também, né? E um outro que eu não te indico também a adquirir é o Redmi 10A, que é um aparelho interessante em relação ao seu preço, mas tem substituto com um preço muito semelhante. É até bacana que quando eu pesquiso ele aqui, ele nem está em tanto destaque. Você percebe que está aparecendo um outro, que por sinal vai ser um dos que eu vou te indicar aqui, que é o 10C, mas já já eu falo sobre ele. Deixa eu encontrar o Redmi 10A aqui, ó. Redmi 10A, nós temos esta opção com 64 e esta outra com 128. E aí, aqui que está um detalhe para você prestar atenção. A de 64, ela está com um preço muito semelhante ao que nós temos lá no Poco C40, embora ele também não esteja aparecendo agora aqui, né? Menos de R$700. Aqui, já a versão de 128, já estamos quase com R$900, e é por isso que eu vou trazer um substituto para ele com uma qualidade melhor. Porque aqui no caso do Redmi 10A, nós temos, legal, né? Um armazenamento de 128, uma tela com tamanho bem bacana, 6,53 polegadas, uma bateria legal também, é tipo seu carregamento, então é um carregamento atual. Só que eu quero te trazer aqui um como recomendação, embora tenha alguns detalhes que eu também vou mencionar para você, que é o Redmi 12C. E por que eu te indico, ao invés de pegar o Redmi 10A, você pegar o Redmi 12C? Pelo seguinte, primeiro é o preço. Olha só, está também abaixo dos R$900, vamos ver se aparece até o Redmi 10A aqui novamente, ó, R$869, R$128. Ele, o mesmo preço, também com R$128 e 4 GB de RAM. Por que eu te indico mais ele? Vamos lá. Primeiro, tela, a tela é maior do que nós temos no Redmi 10A, temos o mesmo armazenamento, a mesma memória, só que nós temos aqui também um processador superior ao que nós temos lá no Redmi 10A. No Redmi 10A, nós temos o Helio G25, e o Redmi 12C tem um Helio G85 muito superior. O Redmi 10A, nos testes de benchmark da Akimovil, teve a pontuação de 105.988 pontos. Agora, o Redmi 12C, nos testes que eu realmente fiz aqui com ele, deu a pontuação de 219.637 pontos. Então, por ser um processador aqui da MediaTek no Redmi 12C, eu te indico mais do que você acabar adquirindo o Redmi 10A. Você vai ter aqui mais desempenho, a tela também será maior, e também as suas câmeras são superiores tanto ao Poco C40 como também ao Redmi 10A, pelo menos em relação ao megapixel, né? Porque nós temos uma lente de câmera de 50 megapixel, enquanto o Redmi 10A tem a sua câmera traseira de 13 megapixel e o seu Poco C40 também é da mesma maneira. Já na câmera frontal isso não vai mudar, nas três câmeras são 5 megapixel presentes gravando em Full HD, seja na traseira ou seja na frontal. E o Redmi 12C, infelizmente, ele vem com a porta de carregamento no formato micro USB-C, e não do tipo C, que é o formato mais atual. Com isso, ele acaba tendo um carregamento mais lento e também tendo que utilizar esse cabo mais antigo. Se isso não te incomoda, beleza, o Redmi 12C vai te atender muito bem com um preço igual ao do Redmi 10A, só que superior. Embora o Poco C40 também tem um detalhe lá nele, que a bateria acaba sendo maior. Pois é, é de 6 mil milhão por hora. E aqui no Redmi 12C e também no Redmi 10A é de 5 milhão por hora. É muita informação, eu sei, mas, resumindo, vai de Redmi 12C. E eu sei que quando a gente olha aqui em preço, poxa, Eliseu, tudo bem, você está falando do Redmi 12C, até em relação ao Redmi 10A eu até te entendo, né? Porque o preço deles é muito semelhante. Mas, poxa, o Redmi 12C, ele é R$869, e o Poco C40, ele está na casa dos 700, né? 600 e pouco. Aí você quer falar que eles são iguais? Eu concordo, realmente. O Poco C40 acaba ficando mais barato. Só que você também tem que levar em consideração o que você quer pelo aparelho. Você quer ficar quanto tempo com ele? Você quer ficar um ano, dois, três? Porque se você quiser ficar um ano, Poco C40 já vai te dar do de cabeça. Mas se você quiser ficar três, vai te dar mais ainda. Você não vai ter espaço para conseguir fazer nada. Mesmo que você coloque um cartão de memória, a maioria dos aplicativos você não consegue colocar no cartão, e sim na parte interna do aparelho, limitando a esse R$64,00. Se você for comprar parcelado, ao invés de R$689, R$68,00, você vai ter um pouquinho mais, né? Mais R$20,00 em torno aí. Vai pesar muito para você colocar R$20,00 a mais. E com isso você conseguir ficar com o aparelho mais dois, três anos. Talvez você chegou aqui no vídeo pensando, Poxa, mas eu quero realmente um celular até R$1.000,00. Esse daqui, né, está menos de R$900,00. Eu quero acima disso para que chegue até R$1.000,00. Então eu te indicaria esta opção, mais uma outra, que é o Redmi 10C. O Redmi 10C, ele é um pouco mais antigo que o 12C, só que ele é mais completinho do que o 12C. Porque aqui nós temos um processador da Snapdragon, o 680, e também temos o carregador do tipo C e não do formato micro USB-C. E é por conta disso que ele acaba também o preço dele sendo um pouquinho mais elevado. Um processador melhor e também aqui, no caso, nós temos uma bateria melhor. Vou entrar aqui nele para você ver junto comigo. Olha só, o Redmi 10C a gente vai encontrar em torno de R$900,00, quase R$1.000,00. Exatamente, olha aqui. R$995,00. Temos as opções também de R$64,00. Não te indico, não pegue essa desse modelo com R$64,00, que vai ser a pior coisa que você vai fazer. Coloca mais um pouquinho, mais R$35,00, e tenha o dobro de armazenamento. Por favor, não faça isso. Até mesmo você não vai pegar a de R$700,00. Aqui, o que acaba muitas vezes acontecendo, as pessoas não entendem, porque elas não assistem esses vídeos como eu estou passando aqui agora para você, e acaba achando que isso aqui, isso aqui, ah, é tudo a mesma coisa, e acaba pagando numa coisa que não vale o preço. R$700,00 até ia, mas esses R$910,00, R$64,00, não vale não. E o outro que eu quero aqui trazer para você como recomendação, embora vai ultrapassar um pouquinho só em relação ao preço, é o Poco M5. O Poco M5, de todos, acaba sendo a melhor indicação. Pelo seguinte, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, esta opção, e você vai ver que ele é R$1.048,00. Claro que tem uma questão também aqui da cor, né? Não é essa cor cinza. Ele vem trazendo aqui para a gente que é uma cor verde, mas é um preço muito interessante. Acaba ultrapassando um pouquinho, mas é um preço legal. Um aparelho que tem 6 GB de RAM, e não o que acontece nos outros que é limitado a 4. O armazenamento também é de 128 GB. Ele tem uma resolução Full HD+, coisa que o Redmi 10C e o Redmi 12C não têm. Aqui, a resolução dessa tela é uma tela HD+, então ela é um pouco mais limitada em relação aos detalhes, coisa que o Poco M5 vai conseguir fornecer mais para você, já que é uma tela Full HD+, e não é HD+, que é compreensível pela faixa de preço ter esse tipo de tela, só que ele é um preço bem semelhante, só que com uma qualidade de nitidez, detalhes que você vai ter superior ao que acontece nesses dois modelos, mas, né, leva em consideração que ele também é um pouquinho mais caro. Só que esse preço é um preço excelente. O Poco M5 já foi vendido em torno de 1.300, 1.200, e vem caindo para que fique mais acessível às pessoas, e também devido aos novos lançamentos. Ele não é um aparelho antigo, não. Ele foi lançado ano passado, vai ter atualização. Eu não tenho mais ele aqui em mãos, já fiz bastante teste aqui no canal, e ele estava na MIUI 13 até eu conseguir vender ele. Mas provavelmente já deve estar na MIUI 14, porque esses aparelhos acham e mandam muito bem. A câmera dele que é um pouco mais limitada. Na verdade, todos esses modelos eu te recomendo mais para você que quer um aparelho barato, para utilizar no seu dia a dia, jogar o Poco M5 já vai ser uma opção legal. O Redmi 10C também é uma opção interessante, mas o Poco M5 eu te recomendaria mais. Só que se o seu foco for câmera, aí você tem que olhar o vídeo dos melhores até 1.200 reais, porque lá sim eu trago umas indicações bem legais para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, tem links na descrição caso tenha interesse em adquirir algum dos modelos, tá bem? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.